Minto, por isso que minha live é a melhor de todas, por isso que você tem que estar agora na azul.tv barrapatip Ah, ai caralho, vai lá pra ver o Rei TNC voltando Ah, pego o T20 de volta, velho The Rise of Rei of ENC Ganha de mim nessa aí, pra você ver o que que te acontece Vamos aí então, vamos aí então, vamos aí então, é o desafio? Desafio então? Eu só lanço uma, ganhe de mim então Ah, mas aí a gente tem que testar a corrida antes Se a gente puder jogar uma vez antes, beleza, aí não tem chance Ah, testar o pingunho Testar o peru, você testa o peru ali, pô? Testar o peru? Peru que se, peru que não Peru que se Se limpão, viu Galera, pra quem tá vendo pelo celular aí, tem o aplicativo da Azubu que é show, hein Roda lisinho Roda mesmo, fica da hora Ah, bugou a checkpoint Checkput Checkput Pote, pote Adeus, otário Adeus, otário Nossa, tem os caras lá na frente, tio Tem os caras lá do outro lado do mapa Tinha os caras com o carro lá no Rainbow Six Uba, uba, uba Caralho, como que o maluco tá lá na frente pegando checkpoint? Será que não bugou pra ele? Sim, não bugou pra ele Provavelmente foi ele que não sabe Tem que ter uma pessoa que não buga É, aí ele não bugou e tá lá Caralho, cara da puta Esse jogo, amigo Se o Gugu Leo não ganhar o bagulho vai ser vergonhoso, hein, Gugu Leo Vai todo mundo Chamar você de leozão, punzão Ai, caralho Nossa, por que que eu fui falar isso? Todo mundo voa, né? Todo mundo voa, né? Onde voa também? Não Odeio essa curva desse negócio aqui, véi Ah, velho, só fazer calculado o bagulho, entendeu? Olha, eu fui pra vinte e cinzimo Nossa, eu tô em penúltimo, caralho Também não bugou essa boadinha Que isso, Lex? Que isso? Eu vou mitar de novo? Ah, tá, vai pra lá Puta, esse lipão já fez mesmo Essa eu vi no canal dele Não, essa daqui eu não fiz, sabe por que? Essa daqui o Michael postou hoje Eu até adicionei o link, só que não tive tempo de jogar Ih, copiando as corridinhas do Michael É isso mesmo aí? Não, o Michael é quem fez a corrida, entendeu? Ih, olha esse lipão O lipão acho mil O lipão não disfarça O lipão é caro Ô, vamos começar a fazer gameplay daquele jeito lá, da Lenda do Herói? Como é que é mesmo? Alguém precisa cantar a primeira parte que eu não lembro O ratão que sabe aí, vai lá, ratão Puxa, puxa a Lenda do Herói, ratão Nossa, ratão Ele tá... Tem que dar pote de leite pra ele ficar animado É, tem que dar um pote de leite de R$3,50 pra ele ficar feliz Aquele leitinho, né? É, olha o lipão Ah, sério, velho? Que é tipo double jump aqui? Se você erra o primeiro, deve ter o segundo pra fazer essa caralha É verdade, Pati, que é verdade E o lipão já sabia porque ele viu no Michael Ele viu Michael? Ó, testar e assistir a corrida antes é a mesma coisa, lipão Assistir, velho Me diz qual que o youtuber se chama Michael, velho Michael Cod, show Ué, não tem Michael? Eu conheço o tipo de Michael Tem o Michael Place Não, o Michael Place, mano Tem o Michael Place, é verdade O Michael Place que ele ensina como você ganhar todas as corridas E o lipão acabou de falar que assiste o Michael É que o Noica Michael, alguma coisa assim Ele que faz as corridas Aí, ó, puta, tem esse também, ele faz vídeo ensinando a passar das corridas dele Ih, lipão Só piora a situação, lipão Tenta explicar como se tá piorando Ah, não, eu vou ficar quieto, velho Melhor parar mesmo Tá ficando feio, ó Tá ficando feio o bagulho Ô, mano, eu tô pagando micão Só queria dizer isso, ó Né, se eu consegui Eu passei de first, vamos ver se eu consigo passar de first de novo Tá em que posição, Drizzy? Tá duas voltas? Désimo Drizzy, mano Não, bata, lipão, não bata, meu filho Porra Passei vergonha Que merda Vamos, 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 tio Ah, não, ah, não, não Agora foi feião, agora foi culpa da pista Vai tomar nos Que posição, Drizzy? Eu tava em sexto Eu estou em quarto Não, agora foi culpa da pista, mano Eu ia falar um bagulho, mas deixa quieto Tá de quatro, né, lipão? Ah, conheço a nossa casa, lipão Mano, esse lipão deve sentar numa piroca Ele senta, ele senta Agasalha um croquete Não, ele agasalha um cocoquete Ah, velho, eu vou sair da, eu vou sair do PS aí, tá ligado? Aí, eu saio aí, ó, matriquizando aí Ó, o lipão matriquizando no bagulho Eu estou ficando bastante chateado com vocês, hein? Aí depois o patife manda uma mensagem Cinco da manhã Ô, lipão, vamos entrar longe até aí, mano É, né? Não consigo ir pra manhã Ô, lipão Calma, gente, estou 100% concentrado Como é que configura aqui o X-Split, lipão? Socorro, né, lipão? É, fica no meu domínio Ah, quase em sexto, hein? Foi em sétimo, quase em sexto, gente Eu passei vergonha mesmo Ah, mano E eu não passei vergonha Eu tô passando, desde a hora que a live começou Você tá passando vergonha desde quando você criou teu canal, sério Não, desde que o X-Split passou vergonha, desde que ele nasceu, mano Caramba Pô, sabe o que vai ser da hora no YouTube? As thumbnails começarem a ser animadas, né, velho? Começar a ter um trechinho do vídeo Ah, ia ser louco mesmo Isso é louco? Que nem naqueles sites pornô lá Como é que é o pornô? É, aí o lipão não vai precisar mais da play Pra assistir, ele só vai ali no preview Ah, eu também, né, assim, moleque Me fodi Dez segundos Galera Você que tá assistindo aí na Azubo Show Que quantas vezes você tá assistindo na Azubo Ou você tá vendo a gravação do vídeo Mas você tá assistindo na Azubo Cria sua conta aqui Em cima Cria a conta ali E daí depois Clica aqui embaixo no coraçãozinho Dá um coraçãozinho Dá um coraçãozinho É, follow Só clicar em follow no coraçãozinho Ou seguir ali Ô, Drizzy Toda vez que a gente iniciar uma live O bagulho é ser louco Oi Drizzy, o Michael Que o Lipão vê testando as corridas Tá aqui no chat da minha live O Michael é isso aqui, ó Ele falou que o Lipão testou mesmo O Michael, o criador das corridas O Michael, o Michael é isso Falou que ele te ensina a passar de todas Nossa, velho L stor route que ele insina a passar de outra